Ainda antes de Jesus conquistar a América, Nelo foi das Arábias. Só ele e Fernando Santos conseguiram ser campeões continentais de seleções. Depois, treinou em 11 países e foi campeão no Egipto e na Coreia do Sul. Enquanto os jogadores, ia tendo problemas por ter dito que o seu herói fotogolístico era António Simões. O professor Nelvingada é o convidado desta semana do Cultura Tática. Muito obrigado, professor, pela sua presença. António, a amizade foi colega também do Nel, é um amigo de longa data e que se estendeu um bocadinho pelos quatro cantos do mundo, mas quase. Agradecer à pessoa Nelvingada de aqui estar, mas sobretudo pela carreira. Ou seja, eu não me importo nada trazer aqui os meus amigos, porque eu tenho muitos, felizmente, e o futebol proporciona isso. Mas a razão fundamental é que ele fala um pouco de si. Ainda há pouco tempo eu assisti na televisão a algo que faz ter aqui esta pequenina provocação como uma primeira pergunta. vi, com todo o mérito, com fotografia das pessoas que tinham tido sucesso no estrangeiro, curiosamente, o professor Nelvingada não apareceu nesse grupo, que era para aí uma dezena. Estranhei, porque este homem foi campeão, mais que uma vez, em países diferentes. Melhor, foi campeão continental, que é uma coisa que só o Fernando Santos é que conseguiu fazer. Curiosamente, estávamos os dois, trabalhámos os dois nessa altura, e em um mês e meio, dois meses, ele, com a minha ajuda, criou uma equipa fantástica e ganhou tudo. Portanto, Nelvingada, fala-nos disso, porque acho que é injusto o que eu assisti recentemente. Bem, primeiro que tudo, é um prazer estar aqui, obviamente, com o Simões e com o Pedro também. E, obviamente, com o Sport TV, que consegue já levar, enfim, a todo mundo aquilo que se vai fazendo aqui. E uma coisa curiosa só, antes, estava eu com os meus 15, 16 anos, eu era jogador do Bolonense, era o campeão, era o capitão da equipa e fiz, enfim... Uma entrevista para o Jornal do Bolonense. Em que me perguntaram quem era o meu ídolo, e eu disse que o meu ídolo era o Simões. Portanto, mais tarde, viemos-nos a encontrar e, portanto, enfim, essa empatia, essa visão que eu tinha do Simões, felizmente, Compreendou-se em termos profissionais, primeiro, e, obviamente, depois, cimentado numa amizade muito grande e de algumas aventuras extremamente interessantes. E essa aventura, de facto, da Arábia Saudita foi a primeira, estava eu longe de imaginar, depois dos Jogos Olímpicos de Atlanta, Em que ficámos em quarto, e eu, juntamente com o Simões e outra equipa de jogadores fantásticos, também com o Rui Caçador e com o Cristinho de Oliveira E com o professor António Violante, que colaboraram e ajudaram na formação dessa equipa, Tendo chegado à Atlanta, enfim, com uma perspectiva, até na altura, bem pouco otimista, Finalizámos essa competição em quarto, disputámos a medalha de bronze com o Brasil, enfim, num dia que não foi bom para nós, Mas fomos, apesar de tudo, a melhor equipa da Europa, e tendo até nessa altura levado, Ou não tendo podido levar, digamos, os três jogadores acima dos 23 anos, como outras equipas terão levado, enfim, Que puderam constituir, ou que nessas equipas constituíram uma mais-valia. Mas levámos um bom lote de jogadores e uma equipa que terminou em quarto. Portanto, estava eu longe de imaginar que, acabados os Jogos Olímpicos, a Federação e eu, enfim, Houve ali um processo de conflitualidade, que agora não interessa aqui para o caso, Mas que me levou, passado dois meses, para a Arábia Saudita. Na altura, eu fui confrontado com essa possibilidade e aceitei o desafio, Que era ir para a Arábia, preparar a equipa, um mês e jogar, portanto, o Campeonato Ásia, Que, curiosamente, se disputou nessa altura em 96, como também agora em 2019, nos Emiratos Árabes Unidos. E então eu fui, e as coisas, felizmente, correram bem, e fomos campeões da Ásia. Na altura, eu recordo que o Telejornal abriu, de facto, com essa notícia, portanto, Arábia Saudita campeã, tendo, enfim, três portugueses, o Nel Vingado, o António Simões e o José Catoja. Houve, enfim, alguma publicidade e um impacto realmente interessante. Mas nada a comparar com aquilo que aconteceu, por exemplo, há umas semanas com o Jorge Jesus, não é? Sim, completamente diferente, até porque os meios mediáticos e, enfim, A capacidade de expandir essas notícias, hoje não tem nada a ver com aquilo que aconteceu em 1996. Evidentemente que se hoje for à Arábia Saudita e perguntar quem é o Vingado, As pessoas lembram-se, porque depois disso, à Arábia Saudita, Não conseguiu ter mais nenhum grande momento de sucesso. Mas foram tempos fantásticos e foram, sobretudo, para mim e para o António Simões, Porque nós vivemos nessa altura, durante a Taça da Ásia, Portanto, enfim, uns tempos em que uma cultura, uma sociedade completamente diferente. Eu confesso que antes de ir, eu me documentei bem, como o Simões sabe, Eu sabia tudo sobre a Arábia Saudita no plano religioso, no plano político, no plano social, Na alimentação, os tempos de reza, portanto, para poder chegar lá e não houver um só culturão. E não houver. Infelizmente, e até já tive a oportunidade várias vezes de falar com alguns dos colegas treinadores, Em ações de formação, e transmitir esta imagem. Uma das coisas que é bom e que é extremamente importante que nós nos possamos preparar Quando vamos para um destes títulos é saber exatamente aquilo que vamos encontrar E podermos, no fundo, ser mais um e não crer que, enfim, que tudo passe a ser feito à nossa maneira. Eu, como já trabalhei em 11 países diferentes, enfim, tive essa capacidade de moldar e de adaptar. E se me perguntar hoje, há 23 anos, quando eu saí a primeira vez, eu diria, O NEL não é capaz de emigrar ou de estar. Infelizmente, eu consegui, tive a ajuda muito importante de Simões. Mas, como eu disse, portanto, não foi só o profissional que esteve ao meu lado, Foi o amigo, a pessoa que era o meu ídolo e que depois, digamos, se consumou. Exatamente. E que depois foi extremamente importante. E que teve essa capacidade. Portanto, nós dois juntos, eu acho que valíamos mais do que aquilo que a nossa soma vale. Deixa eu acrescentar uma coisa muito engraçada, não sei se tu te recordas. Tu recebeste o convite e ficaste pensativo. Vou, não vou, e tal, a primeira vez. Quer dizer, vou sair de Portugal e tal. E tu viras para mim e dizes assim, Queres vir comigo? Gênero, o Nel, você já. Portanto, porquê? Porque, portanto, enquanto eu já tinha algum mundo, O Nel era a primeira vez que se emigrava, não é? Embora, antes dessa fase, e é muito importante que se recordem, que este homem foi o parceiro mais importante do começo de carreira de Carlos Queiroz quando são campeões do mundo. Isto é verdade. E tudo começou na Arábia Saudita. Sim, curiosamente. E tudo começou, curiosamente, lá. Em termos mediáticos, sim. E há aqui, na minha opinião, vale o que vale. Alguma injustiça perante estes homens. Estes homens, portanto, foram campeões do mundo. Mas depois foram outra vez. Ah, vocês têm dúvidas. Então agora vamos outra vez. E passado dois anos fizeram. E nunca mais foram. E a verdade é que começa aí. Estes homens são os homens que têm uma ideia para Portugal. Desportivamente falando. Socialmente falando. E educadamente falando, se quisermos. E, portanto, que bom falarmos disto. E que mau é não lembrar que devemos falar disto. E o Nel foi uma peça fundamental para o equilíbrio da própria personalidade do Carlos Queiroz, que depois eu também acabei de trabalhar com o Enlet, etc, etc. Ou não? Fala um bocadinho dessa geração à gente. Foi. Eu já tive a oportunidade de dizer. E, portanto, ainda há pouco tempo, como se recordam, o Carlos Queiroz esteve na abertura do canal da FPF. E, portanto, eu estava no Algarve e falei de lá. Enfim, os resultados falam por si. E, portanto, a obra do Carlos Queiroz, além da obra que é, e hoje o edifício federativo, penso que é de tal modo sólido. No plano esportivo, no plano futebolístico, porque as fundações que ele criou são, de facto, e se mantêm extremamente fortes. Evidentemente que ninguém é perfeito. E, portanto, todos nós erramos. O Carlos Queiroz teve um trajeto fantástico, depois, enfim, seguiu outros caminhos, voltou. E, de facto, quando voltou, o Simões voltou a trabalhar com ele, na altura em que fomos ao Campeonato do Mundo, na África do Sul. Houve, de facto, ali alguns factos e algumas coisas que terão marcado e que terão, de algum modo, não diria tanto da parte dele, mas terão manchado até um pouco aquilo que foi o passado dele. E eu acho que, de algum modo, se fez alguma injustiça até, olhando para aquilo que ele foi, enfim, depois com aquela conflitualidade, com jornalistas, enfim, uma série de coisas extremamente desagradáveis, eu vivi e, portanto, tenho o privilégio de ter o Carlos Queiroz como um dos meus grandes amigos, queridos, quiçá, quase como seja, membro da minha família, mas sei o que ele sofreu também. E, de algum modo, hoje, portanto, as pessoas olham para o Carlos Queiroz, não aquela pessoa fantástica que em 89, 91 e depois, durante algum tempo, trouxe Portugal para a rivalta do futebol mundial, mas como aquela pessoa que depois criou uma série de, enfim, questões e... O facto de no Mundial de 2014 também ter sido adversário e também não ajudou... Sim, preciso. Não, no... E agora... Quando foi... Não, 2018. 2018. Sim, agora, como treinador de virão, portanto, aquela conflitualidade que se levantou ali, aquelas coisas... Mas é assim, mas, como dizia o Simões, portanto, há coisas que nós podemos dizer, as pessoas escreveram, mas... Não se pode apagar, exatamente. Portanto, a história... Eu já disse isto. A história do futebol português foi marcada por muitas coisas. Está ali um homem que viveu 66 e viveu, digamos, a época dourada do Benfica em termos internacionais. Portanto, essa era, digamos, foi confirmada até 66 com o terceiro lugar do Campeonato do Mundo, com jogadores fantásticos. Depois houve ali, enfim, durante muito tempo o Benfica chegou a várias finais e, infelizmente, não ganhou, mas tinha uma bitola, de facto, alta. Depois tivemos ali um hiato em que andámos um bocadinho a ver... Entre a minicopa de 71... Depois apareceu o Porto também com um conjunto de resultados e depois tivemos ali um tempo... Agora, a partir, penso, daquela geração e daquele edifício extremamente forte que o Carlos Queiroz criou, porque quando as pessoas falam, portanto, o Simões estava lá na altura, lembra-se, portanto, não era só o resultado, portanto, eram os quadros competitivos, a organização. Então, ouça, esta, só para ter uma ideia, eu na altura, quando trabalhava para a federação, e obviamente viajava muito, fui a muitos títulos, e um dia eu fui ver um jogo à Suécia. E na Suécia havia os apanha-bolas, vários, que tinham uma espécie de, sei lá, uma coisinha assim alta, e tinha uma bola em cima. E a bola assim eles punham. E eu cheguei cá, fiz um documentozinho até para a Liga, o presidente era o senhor Manuel Damásio, na altura, portanto, incentivando a própria Liga e a própria federação a fazer um conjunto de coisas. Portanto, o Queiroz já nessa altura, e portanto, antes até de mim, nessa altura ele já não estava, portanto, lançou uma série de ideias que pegaram e que transformaram, de facto, o futebol português. Portanto, foram tempos, de facto, fantásticos, e que às vezes eu e o Carlos Queiroz falámos, e dizíamos, epá, o futebol, o futebol é o mesmo, digamos, a essência do jogo é o mesmo, mas o ambiente e as pessoas, de facto, não são as mesmas. E ele dizia assim, epá, naquela altura, éramos pobrezinhos, ganhávamos pouco, mas éramos tão felizes, era um pouquinho aquilo que há bocado eu lhe dizia, como no Egito, o Egito, eu vivi no Egito em 2003, 2004 e depois de 2006, as pessoas eram felizes, quer dizer, eram pobres, mas felizes. E portanto, naquela altura também, hoje, de facto, o futebol mudou, e como dizia o Simões, e a minha vida também mudou, a partir de 96, porque foi o ano em que eu saí, e portanto, como eu disse, modéstia à parte, até aquela altura, não havia, digamos, um resultado marcante de um treinador português, enfim, no futebol mundial, vamos dizê-lo, e em 96, portanto, a Arábia Saudita foi campeã da Ásia, e eu era o treinador, o Simões estava comigo, e outra equipa, e bons jogadores, aliás, o treinador, uma das pessoas que contratou o Sámi, o Jorge, o Al Jaber, o Sámi Al Jaber, era um dos nossos jogadores. Era um craque. Portanto, era um craque, era uma espécie de... Era o Zico, não era? Acho que era a opinião dele, era o Zico, não era? Sim, era, porque ele era, tecnicamente, muito bom, e era, portanto, uma referência. Mas, obviamente, tínhamos bons jogadores, mas conseguimos. O que é certo é que desde 96, Arábia Saudita, nunca mais ganhou nada. Eu não tenho dúvidas que, se transportássemos esse título para hoje, obviamente que isso teria um impacto na minha carreira, que não teve, infelizmente, mas, que não teve, infelizmente, não. Que teve, felizmente, porque se me perguntar, se eu nos últimos 20 anos imaginava que ia treinar em tantos sítios, ia percorrer meio mundo, ia poder arranjar tantos e bons amigos como tenho, enfim, em alguns desses países, não muitos, mas tenho alguns que, de facto, são meus amigos e são estrangeiros, e, portanto, o balanço é positivo. Essa é uma grande riqueza. Deixe-me só oferecer-lhe aqui um livro, que é o António que lhe oferece, que tem a ver com a formação, e é um livro escrito agora pelo treinador do Benfica, na altura não era, o Bruno Lages, na altura, quando chegou à Federação, isto para recuarmos à altura em que chega à Federação, em que apanha aquele início, aquele pontapé de saída, dado pelo Josualdo Ferreira, pelo Mirandela da Costa, e vocês, o Nel e o Carlos Queiroz, acabam por concretizar os planos, não é? É um bocadinho disso. Bem, é preciso dizer, em termos da Federação, nessa altura, o Carlos Queiroz estava, digamos, já estava, já estava. Portanto, o professor Mirandela da Costa aparece depois ligado ao setor de formação, o Josualdo Ferreira, que era nosso colega, portanto, na Faculdade de Educação de Física, portanto, no ISEF, institutos, na altura, portanto, hoje é a Faculdade de Metricidade de Mana, na altura, e, portanto, eu era professor da cadeira de futebol, o Josualdo também, mais tarde, depois veio o professor Mirandela e depois veio o professor Carlos Queiroz, portanto, mas o primeiro que deu o pontapé de saída com o futebol, nessa altura fui eu, em 79, mais tarde é que juntou o Josualdo, o ISEF, estamos a falar, o professor Mirandela da Costa, o Josualdo, e depois o Bernalto Cunha, o Jorge Castelo, enfim, e outras pessoas, tendo encontrado, enfim, nessa altura como aluno, o José Mourinho, o José Peseiro, enfim, e outros que, vamos dizer, estes que são os mais mediáticos, ou os mais importantes, embora todos tenham sido importantes, portanto, o João Bernabé, que foi um jogador bom no Sporting, portanto, e há pouco tempo estive com ele. Mas, portanto, nessa altura começou aí uma ligação, digamos, Universidade-Federação Portuguesa de Futebol, Que até então eram olhados um bocadinho de lado, não é? Sim, Universidade com, na altura, portanto, a Associação de Treinadores, não é? A MTF, portanto, o simbolo, na altura até melhor dizendo, começou ali, e nesse aspecto, de facto, o professor Mirandela da Costa, que eu, daqui a saúde, e que lhe rende a minha homenagem, ainda há pouco tempo tive no aniversário dele, quando ele fez 80 anos, e que é uma pessoa fantástica. Também teve um momento azedo na vida dele, e, porque aquilo que eu sei e sinto dele, é uma pessoa fantástica, e ponho as mãos no fogo por ele, mas, pronto, é a sociedade e é o que temos, também não interessa muito para cá. O que interessa é que ele, de facto, com a sua capacidade organizativa, o professor Mirandela da Costa trouxe para o Gabinete de Futebol, e nessa relação com a Associação Nacional de Treinadores, e depois com a Federação, uma imagem nova, e nessa altura em que, digamos, o Carlos Queiroz já começava a dar os primeiros passos... Foi o suporte que ele precisava. Sim, precisava. Foi o professor Mirandela da Costa que, na altura, com a ajuda de Carlos Queiroz, e eu, aliás, eu e o Carlos Queiroz começámos a trabalhar na Federação, exatamente, primeiro no setor de formação, trazendo para aí, para essa altura, de facto, uma ideia nova, especialmente na formação de treinadores. E aquilo que era a formação de treinadores num fim de semana, passou a ser uma exigência na altura de duas semanas. Passámos num fim de semana para cursos de 15 dias, em regime de internato, e, de facto, houve ali um saldo qualitativo de uma série de treinadores, e, o mais importante, pessoas como Mário Wilson, que eu fui, enfim, fiz parte da equipa técnica dele, trabalhei com ele, o filho dele jogou comigo, somos grandes amigos e eu adorávam. Portanto, o Manoel de Oliveira, outras pessoas mais... O próprio José Marinho Pedroto, no início... E até o próprio Marinho, na altura... Sim, o próprio ministro, um conjunto de pessoas... Os treinadores da velha guarda. Sim, o Francisco Andrade, vamos dizer, o António Medeiros, que receberam bem, digamos, aquilo que era o conhecimento, entre aspas, universitário. O futebol é o mesmo. O futebol na universidade, na escola, no clube, é o mesmo. Mas foi possível. E houve uma ligação muito boa. E modéstia à parte, eu acho que... Naquela altura, portanto, ninguém me chamava professor, eu era o Anel, porque eu jogava no Bolonense, depois eu jogava no Atlético, eu jogava no Sintreiro. E contigo foi um bocadinho diferente. Sim. Mas tinha os dois mundos, não é? Sim, tinha os dois mundos. Mas houve ali uma empatia muito grande, portanto... Porque essas pessoas também perceberam que pessoas como eu, ou como o Carlos Queiroz, ou como o Joal, ou que o Joal também já tinha trabalhado, enfim, nas seleções e alguns clubes, não estavam ali para ocupar o lugar de ninguém, estavam ali para somar. Eu queria só acrescentar o seguinte, é que se inova e se cria novos métodos para ser treinador. É que se percebe que o Portugal tem que rentabilizar a vocação do tal jovem para a prática do futebol. É esta gente. Que depois todos os outros são arrastados. E nós hoje temos um treinador que tem a formação académica que não tinha até essa altura. Isto quer dizer que não tinha jeito? Não, tinha jeito. A questão era necessário e importante dar conhecimento sobre, sobretudo, o treino. Como é que isso se faz? Como é que se organiza? Como é que se planeia? Esta é a gente. Mas isto obriga-me a dizer uma outra coisa, Mel, e a fazer-te a pergunta, que é o seguinte. Não preciso ao futebol português, não é de fazer a mesma coisa. Mas não precisa o futebol português parar para pensar. Noutras áreas, para que se compreenda aquilo que é a combinação real e que está aí e que é para ficar, já está, que é entre aquilo que é o conhecimento do treino, aquilo que é a paixão do jogo e aquilo que é o negócio. Falta fazer isto. É importante que apareça gente que perceba que tem que haver esta compreensão para que haja sucesso para além do sucesso desportivo. Esta é a questão que te ponho porque nós assistimos a tanto lixo todos os dias que eu gostava de encontrar gente que fosse capaz de perceber isto. Esta é uma questão extremamente pertinente e que nós podemos dizer, bem, o que é que falta ao futebol português, com a qualidade que tem, com os jogadores que tem, com os treinadores que tem, e portanto o sucesso que vai acontecendo e que nós vamos vendo, para, digamos, a nível daquilo que são os nossos clubes, ter, digamos, não digo os mesmos resultados porque às vezes é difícil, mas pelo menos podemos estar mais próximos. Eu acho que nós, em termos do conhecimento, da evolução, da capacidade que nós temos de nos relacionarmos, eu acho que uma das coisas, como eu disse, eu trabalhei em 11 países e pouca gente saberá isto, mas pronto, modéstia à parte, quando saímos em 96, nós fomos campeões da Ásia, depois eu em 2004 fui campeão nos Amalek, depois em 2010 eu fui campeão na Coreia, portanto estamos a falar de realidades diferentes. E porquê? Porque eu acho que uma das coisas que me levou também a sucesso, obviamente com as equipas e com as pessoas que tinham, foi a capacidade de moldar e de me adaptar. Isto tem a ver com o nosso ADN, portanto vem... Em português é assim, não é? Como eu disse, eu viajei por tantos sítios, eu praticamente, dentre todos os sítios onde eu estive, vi referências sobre Portugal. Por exemplo, há pouco tempo eu trabalhei na Malásia, desportivamente e futebolisticamente é, portanto, uma situação fraca, mas há tanta coisa da cultura portuguesa em Malacca e em outros sítios, no Irã, onde o Simões trabalhou, no Estreito de Hormuz, há fortes portugueses, em Oman, à volta de Moscato, a gente toma uma série de formas. Isso tem a ver, portanto, nós nisso somos bons. Em termos de conhecimento, somos bons. Não vou dizer que somos melhores que os outros, porque hoje o conhecimento, penso que é um... Está aí para toda a gente, não é para todos. É um dado adquirido hoje, portanto, e mais, o Simões é do tempo em que tinha um treinador, o Bela Gutmann trabalhava sozinho e foi campeão da Europa, e era sozinho. E hoje, as equipas técnicas têm 10, 12, 14, bem... Mesmo quem não tem a formação académica, acaba por ir buscar sempre... Há de se rodear, pronto, exatamente. Agora, porque é que nós temos isso tudo? Nós temos bons jogadores? Nós temos, enfim, condições de treino e de... Portanto, as facilidades para que as pessoas possam, no fundo... Eu lembro quando eu jogava no Bolenenses, era miúdo, não é? O campo era pelado, não é? Hoje, praticamente, acho que 90% ninguém treina. Portanto, o Simões tocou um aspecto. Ele que esteve nos Estados Unidos, percebe e sabe isso até melhor do que eu, e se calhar não foi tão... Isto não apareceu por acaso. Ele sabe o quão importante é hoje, e sempre foi, a componente do negócio também, neste caso, no futebol. E, de facto, aí nós notamos que estamos claramente abaixo dos outros. Portanto, a componente do negócio interferir naquilo que é a capacidade das equipas poderem ter outra dimensão, acho que está claramente a obstaculizar a nossa ilusão. Por exemplo, até porque eu estive há pouco tempo a ver o Benfica Marítimo, até falava com o presidente Carlos Pereira, o meu grande amigo, e, portanto, a carga fiscal em Portugal é maior do que em maior parte dos países da Europa. A diferença entre o que se paga, em termos de televisão, aos grandes e aos pequenos, é uma diferença brutal. Em termos da sponsorização, aquilo que é, portanto... O fosso. É o fosso, cada vez é maior. E, portanto, sendo o campeonato português um campeonato fraco, porque é assim, nós não podemos entender um campeonato em que o quarto classificado, a meio do campeonato, está a 25 pontos do primeiro, portanto, não é um campeonato bom, não pode ser. E, portanto, o campeonato não é muito competitivo e, infelizmente, até, portanto, neste momento, até se praticamente está reduzido já a Benfica e Porto, isso não traz benefício para a competição. Portanto, eu acho que era importante, de facto, redefinir como... Repensar. Sim, repensar o que é que... Porque, é assim, isto é bom para os grandes, mas, a pouco e pouco, vai matando um pouquinho, e eu e o Simões, e o Simões há 20 anos que falam nisto, que há de chegar o dia em que não vai haver campeonato nacional, ou vai haver campeonato nacional para todos menos para o Benfica e para o Sporting, que esses vão jogar numa competição em Porto, na competição mundial ou na competição europeia. Exatamente, já não digo isso, sabe. Portanto, é importante, de facto, repensar e poder arranjar meios para que a competição seja para o Estado Unido. É por causa disto que só vai ver jogos do Marítimo e do... Não, é, confesso que é assim, ao vivo, quando o Marítimo joga em Lisboa e se eu estou cá, normalmente vou ver, e a Académica, quando estava na primeira divisão, também se piver, até porque há uma ligação muito afetiva e muito, enfim, do meu coração e também da minha cabeça, com o Marítimo e com a Académica. E, portanto, e olha, o ano passado fui ver várias vezes o Vila Franquesa, porque eu tenho ali perto, e portanto ia ver. Mas não vou ver, raramente vou ver um jogo, e então não é que eu seja perturbador para qualquer treinador que esteja, mas até para evitar qualquer coisa... Qualquer tipo de conversa. Não vou, nem tenho necessidade. Até nisto o Nel é diferente, porque não falta aí a treinadores nas bancadas a ver jogos de equipas a tremer. António, se não tivesse sido médio-esquerdo? Sim, médio-esquerdo era o lugar que eu joguei mais vezes. Médio-esquerdo, assim, meio avançado, onde é que colocaria o Nel Vingada? Põe-o por lá, porque ele era um dos pensadores do jogo, não é? E é curioso verificar cada vez mais a ausência de pensamento que está no jogo. O relacionamento que os jogadores hoje têm com o jogo não é, na minha opinião, não é o que deve ser. Devia de ser melhor. Há um relacionamento com a bola, sim, bom, nota-se, não é? Mas depois, quando há decisão, há um déficit. E isto tem a ver, na minha opinião, com a inteligência e com a cultura do jogo, porque efetivamente o jogo tem isso. E exige isso. E quem não for capaz de pensar, não sei como é que é capaz de jogar. Portanto, ou não, eu ponho-te naquele lugar que tu sabias pensar o jogo. Sim, eu tinha, de facto, essa capacidade. Portanto, vamos dizer, e até de acordo com o programa, eu era um jogador relativamente culto-taticamente. Um culto-tatico. E tinha uma coisa boa também. Eu era, aliás, que depois se refletiu e que eu pensava que não seria capaz. Até a minha capacidade para eu me moldar na vida e neste aspecto profissional. Mas também dentro de campeões, às vezes, só se preciso jogar... Se jogar noutra posição, também jogava. E eu joguei, enfim, quando estava no Atlético, até joguei noutros lugares e, portanto, joguei... Mas isto fazia... Mas isto leva a dizer outra coisa, que é o seguinte, que é aquilo que às vezes já aqui falámos, que é a dinâmica do jogo obrigou a que o jogador, qualquer dele, até o guarda-redes, tenha multiplicidade de funções. E este é que é o grande desafio ao jogador atual. Para ele perceber que o número que tem, que já não é nada a ver com a coisa, mas qualquer número que ele tem nas costas é a multiplicidade de funções. Claro. Portanto, é para aí que o futebol caminhou, não é? E que está e que já não vai voltar atrás. Não, e o treino evolui também nessa forma, portanto, na especificidade. Portanto, aquilo que noutros esportes, no próprio futebol americano, existem 14 ou 15 treinadores, não é? Portanto, no futebol, não no sóccer. Eu, por acaso, falei uma vez nisso. Mas até nós já falámos nisso, não. Já falámos nisso que até... Eu já disse isto há várias vezes. E acho que o futebol precisa. Vai o... Portanto, nós hoje no futebol... Já alguns treinadores que usam guarda-redes. Mas vai haver, por exemplo, o treinador de pontas-lança, vai, porque é uma área tão específica. E a finalização é, enfim, tão difícil. E as situações em que se finaliza... Por exemplo, há coisas depois, de facto, extremamente interessantes. O golo de Zé Luís. Não se treina, não é? Claro. Portanto, aquilo é... Sim. Aquilo é... Acontece. Não sei se andamos aqui todos à procura. É. Que é ver se há alguém no jogo que nos surpreenda. É. É porque a gente assiste muito ao óbvio, não é? Exato. Exato. E, portanto, e o treino, sendo, portanto, as géneres do treino, sendo repetição. Sim. Mas, de facto, o jogo é atrativo e torna-se, de facto, como o desporto número um no mundo do futebol, exatamente pela capacidade de... De nos surpreender. De nos surpreender a qualquer momento e de ver... Por exemplo, vocês recordam-se naquele jogo em que o Benfica estava a ganhar 2-0. Se o Rulo Tomás faz aquele golo fantástico, ficava o resultado praticamente garantido. O Rulo Tomás, se calhar hoje, estava a ser visto de outra maneira. E o Benfica a lutar pela Liga dos Campeões. E, portanto, aquela brilhante defesa do guarda-redes, porque ele toca na bola, enfim, retirou, se calhar... E o Simões sabe isso melhor do que eu. Às vezes, há momentos na vida de um jogador que, de facto, podem marcá-lo para ser má referência ou para continuar a não ser. E, de facto, se aquela bola tem entrado, eu tenho a impressão... Acho que a história do Tomás agora seria outra. É um bocadinho aquela imagem do filme do... Daquele filme do Match Point, em que a bola está em cima do D'Allen, em que a bola está em cima da rede, cai para um lado, cai para o outro. Exatamente. Se for por uma coisa, acontece algo que se for para o outro. E o futebol, de facto, tem essa capacidade de poder projetar as pessoas para um lado bom ou para um lado menos bom. Mas, portanto, não deixa de ser um bom jogador, de facto. Exato. Só que não tem sido feliz até aqui, como, por exemplo, o Zé Luís, que é uma surpresa, na minha opinião, bem agradável. Como é que um jogador daqueles andou tanto tempo na Rússia, não é? É verdade. E como é que o futebol português foi comprar tanto jogador e gastou tanto dinheiro, e o Simões, sabe? E estava ali à mão. Essa é outra canta de questão, mas é para outra outra. Muito obrigado pela sua presença. Foi um enorme gosto. Muito obrigado. Um forte abraço. Temos mais convidados no Cultura Tática. Até lá, já sabe. Fique bem. Fique com esse partido. Fique com esse partido.